Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Hoje nós estamos aqui com a fominha de polenguinho e nós vamos tentar destruir e proteger ela, Gabi. Essa que tá grudada aqui é a fominha de polenguinho. E se você ainda não sabe, polenguinho é o queijinho cremoso e delicioso. Ele é perfeito pra quando bate aquela fominha. E nós pegamos uma fominha de polenguinho, que é o patrocinador desse vídeo, e grudamos nesse balão aí. Olha o que acontece se não proteger esse balão. Errou. Não deu certo, cheio. Ué. Eita. Gente. Não estoura, não. Perigosíssimo. E pra proteger, então, a fominha, um de nós dois vai tirar para o ímpar aqui pra ver quem vai atacar o balão e quem vai proteger, mas tem que ser com papel higiênico. Vamos tirar para o ímpar e ver quem vai proteger. Ímpar. Ganhei. Você ganhou, então você protege. E só pode utilizar papel higiênico. Você vai ter um minuto pra proteger a sua fominha em três, dois, um... Valeu. Valendo. Ah, é difícil. Quero uma fita. E enxerrafa. Ah, é? Uma fita crepe, tia. Aqui, ó. Não preciso. Ih, não preciso de fita. Nossa, tia. É a pior proteção que eu já vi. E porque eu não tô conseguindo, né? Vai ser fácil isso aqui, hein, pessoal. Talvez não. Ai, já quebrou. Vai, tia. Olha quanto papel você tem. Calma, mas eu não preciso de tanto papel. Claro que eu preciso, tia. Olha a figura do papel que o Rafa comprou, gente. Ai, tia, ele derrubou. Ela tá estragando tudo, produção. Rafa, eu não tô conseguindo proteger. Pera, não fala tempo. Não, não. Quem me segura, tia? Rafa, calma, Rafa. Rafa, é impossível. É impossível, gente. Ela tá parecendo uma múmia. Segunda. Não. Cavou. Nossa, tia, que coisa feia. Você é péssima protegendo, viu? Ela tá desmanchando. Não vale, não vale. Olha como tá ficando, gente. Ela mesmo tá desmanchando. Ah, mas você também não colou com fita crepe, não enrolou no balão. Mas não era só papel higiênico? Você é muito tonto. Você nunca brincou de proteger alguma coisa? Era só papel... Então eu quero... De novo, Volts. Não, Volts não. Volts, Volts. Eu quero ir de novo. Rafa, eu não posso fazer nada se ela foi tonta. Olha, tá mais fácil do que da outra vez. E quantos palitos ele vai poder jogar? Cinco palitos você tem. Eu que vou te entregar. Agora dá até mais fácil, porque ficou mais estável. A Kelly saiu correndo pra me pegar nela. Boa. Vai, boa, Kelly. Lá vai. Um palito. Tá bem que a Kelly saiu. Dois palitos, vai. Não tá nem acertando a bexiga. Ela não tá acertando a bexiga. Três. Falta só dois. Esse mais... Não. É o último. É o último. Ah, não, Rafa. Mais um, mais um, mais um. Eu fiz uma ótima proteção. Deixa eu ver se eu conseguiria. Que ótimo. Não tá protegendo nada. Agora eu vou ter que proteger a fominha de polenguinho. E a fominha está aqui, ó, nesse isopor. E eu vou ter que destruir a fominha de polenguinho. E eu estou aqui com uma mangueira que logo mais o Anderson vai ligar. Ah, mas tem que falar baixo. Se eu falar agora, pode ser que ele ligue. E aí, vai no seu rosto. Quando eu falar... Fala baixo, porque vai que o Anderson... Aí ele vai ligar, entendeu? Mas pra Shirley destruir, ela vai ter que usar um balde. Um balde. E essa água vai ficar enchendo o balde. E conforme o balde pesa, o isopor pode quebrar e estragar com a minha fominha. Exatamente. Mas como você vai protegê-la? Ah, Shirley, eu tenho um plano. Eu vou ter que utilizar esses blocos de montagem. Então eu tenho que montar aqui, ó, uma torre super alta. Porque se eu não conseguir fazer isso, olha o que vai acontecer. Ó, a água vai saindo, Xi. E vai pesando. Ó, ó o perigo. Ó, se ninguém protege nada embaixo... Olha só! Gente, eu vou ter que ser muito, muito rápido pra evitar que isso aconteça. Seis, dois, um... Pode abrir, Andy! Andy, abre! Ai! Shirley, é dentro do balde! Gente, eu tenho que filmar. Mas não vai dar tempo. Gente, não vai dar tempo! Shirley, uma câmera! Meu Deus, tá dando uns truncos aqui. Não vai dar tempo! Ah! Desliga! Desliga! Gente do céu! Mano, não teve nem chance. Nem chance. Devia ter calculado melhor aí o peso e o tempo, né, Xi? E o tempo. Desculpa, Fominha. Esse daqui é o desafio final de destruição da Fominha. Dessa vez, Gabriel, a Fominha está dentro dessa caixa aqui de plástico. Olha ela ali, ó. Eu tô até vendo, Xi. E ela não pode ser destruída. Quer dizer, você ou eu vamos ter que protegê-la. Vamos ver o que acontece se não tiver nenhuma proteção. A Fominha não pode tomar água, senão ela desmancha, hein? Ela só pode comer colenguinho. Ah, tem isso. Agora ela não pode. Tem isso. Então vamos lá. Um, dois, três e... Vai! Meu Deus! E a produção ainda fez o furo por baixo dela, Xi? Já entrou água. Por quê? Porque já saiu a tampa, tem um buraco embaixo. Olha ali, o buraco ficou aqui desse lado, tá vendo? Ela tá bem. Ela não vai precisar proteger nada. Ela molhou só os pezinhos, Rafa. E como hoje tá calor... Calma, tem que destruir. Rafa, tá enchendo de água já, Gabriel? O que você tá fazendo, Gabi? Vamos terminar de destruir ela, Xi. Você não pode fazer isso depois. Gabi... Olha lá, ela tá tentando nadar. Coitada. Já era. Se afundou. Mas se a pessoa que for proteger fizer uma boa proteção, talvez ela sobreviva. Quem vai fazer a proteção agora? É o que vamos descobrir. Par. Imper. Ganhei. Então, você tem que proteger a fominha, tá? E eu vou ter que destruir. Ok, então vamos lá. Começa entrando e pegando a carta de volta. Nem pensar. É mesmo, Xi. Pega lá. Você vai pegar. Não, não. A Shirley vai ter um minuto pra fazer a proteção. Antes de a gente falar valendo, eu só queria chamar a atenção pra esse detalhe. O Rafa parece uma noiva, né? Tá muito bom, viu, Rafa? 3, 2, 1, vai, Xi! E onde que eu vou? Aqui, né? Pode ser. E eu posso... Ah, peraí. Você tem que proteger o máximo que você puder com essa fita adesiva. Tem uns buracos aqui. É, a produção fez vários buracos aqui. Ela também não pode cair, porque a tampa sai, Gabi. Você tem que passar na tampa e passar ali no buraco. Essa é uma boa proteção. Pera, tesoura, cadê? Aqui. Ai, meu Deus, perdi a ponta. Ixi, o tempo tá passando. Cadê? 30 segundos, Xi? Peraí, eu posso virar pra baixo? Pode. Mas já, 30 segundos? Ela tá desesperada, galera. Mas não vai sair, eu acho, hein? Ai, não! Perdi. Pera, onde? Não! Ai, não acredito, gente. 4, 3, 2, 1... Acabou! Tá bom. Eu acho que tá bem protegida. Ok, Xi, é o que vamos descobrir, porque eu vou fazer a minha missão. Que é o quê? Tentar destruir essa fominha. Ai, Gabriel! Gabriel! Vou jogar aqui a câmera, viu? Quanto tempo pra gente descobrir, Rafa? Pouco. Poucos segundos. Aparentemente... Vou dar 30 segundos. Não, então peraí. Não, não, não. Cadê aquele negócio? Não, não vale. Claro que vale. Não vale isso. Já tá acabando. 10, 9, 5, 2... Parou! Pega a caixa. Sim. Pega a caixa. A câmera aqui é foco. Nossa! Olha, Alice. Não acredito. Você fez uma péssima proteção. Ah, mas... Ô, Rafa, valia ele fazer isso tudo? Não valia, o Rafa disse. Ah, valia, Rafa. Mais classificado. Não, mas era... Mais classificada. Acho que a gente descobriu uma coisa muito importante, Xi. Eu acho que sim. A melhor maneira de destruir uma fominha de polenguinho é dando um polenguinho pra ela. Era tão simples, gente. Era só isso. Assim, o monstro da fominha vai embora. Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!